Procuro me analisar o tempo todo, não só como indivíduo, mas como artista e ser que faz arte. Eu acredito muito na arte como potencial de aproximação do sujeito dele mesmo e, consequentemente, de cura, apesar de não gostar tanto dessa palavra, porque eu não acho que a nossa missão é curar as pessoas. Se a pessoa está emburacada e o lance dela é o buraco, o que seja, entendeu? Eu acho que é importante isso, dar valor para as coisas que não são entendidas como boas na nossa sociedade, que não há espaço para isso. Eu acho que na arte é o espaço disso. É o espaço da gente falar do medo, da tristeza, da angústia e das coisas boas também, que vêm junto, mas poder olhar para tudo. Eu tentei cultivar um espaço meu, pessoal, em que eu seria essa pessoa múltipla, que faria abstrato, que faria figurativo, que faria colorido, que faria preto e branco. E isso me deixa confortável, me deixa desconfortável ter que escolher um só para falar, ah, eu faço isso. Eu sempre me interessei muito por essa análise e logo antes de eu entrar de cabeça no ano da arte, eu tinha começado a meditar. E isso me influenciou muito fortemente. Tanto que foi um ponto crucial na minha trajetória entender que esses dois podiam coexistir juntamente. E que era sobre isso que eu estava falando no final das contas, era sobre mim. No final das contas, tudo que eu trabalho, tudo que eu falo, é a partir da minha vivência, a partir do meu filtro, da minha visão desta pessoa encarnada nesse corpo. Então, atravessa, obviamente, consequentemente, por questões do feminino, por questões de sexualidade, por questões humanas. Então, eu parto sempre desse viés. Um dos pontos que eu levanto é a beleza no erro. Porque, na verdade, o que é o errar, como a gente entende? É não seguir um determinado estereótipo. Ou então, não seguir uma certa expectativa que a gente tem, normalmente, baseada em algum tipo de estereótipo que a gente tem na nossa cabeça. Então, quando a gente se permite errar, a gente se permite sair desses estereótipos. E poder criar algo novo, talvez. 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 Obrigado.